Os enfermeiros do Hospital de Guimarães estão em greve até amanhã e exigem a admissão de mais 60 profissionais no hospital para fazer face à nova lei das 35 horas semanais. O principal problema prende-se com a falta de enfermeiros. Tem reduzido o número de enfermeiros por turno em alguns serviços do Hospital de Guimarães. A administração diz-lhes que a situação é pontual. Contudo, os enfermeiros confrontam-se com a decisão de, a partir do dia 1 de julho, cumprirem apenas 35 horas semanais. Foram solicitados vários processos inspectivos neste hospital. Cada vez que reunimos com a autoridade para as condições de trabalho, dizem que nos vão enviar esses relatórios e a verdade é que até hoje os relatórios não existem. O hospital está a aplicar bancos de horas que são ilegais para os enfermeiros. Estão a ser feitos turnos de 12 horas que também são ilegais e naturalmente que isso associado à falta de enfermeiros ou à carência estrutural de enfermeiros aumenta o cansaço dos próprios enfermeiros. Ali estão balões vestidos, vestidos de enfermeiros. São 60 no total. E é com um número redondo que querem pressionar o Ministério da Saúde e das Finanças para a contratação de mais profissionais de saúde do género. Isto, associado àquilo que pode acontecer a partir do dia 1 de julho, significa que das duas uma. Ou por parte do Governo há autorização para contratar os 60 enfermeiros que estão em falta para colmatar as cerca de 4 mil horas de cuidados que vão ser perdidos neste hospital ou então vão ter que encerrar ou diminuir a capacidade assistencial do hospital, que naturalmente não é aquilo que desejamos em função daquilo que são as necessidades das pessoas em cuidados de saúde, mas também não podemos continuar a permitir que os enfermeiros sejam sistematicamente explorados. Se chegarem a 1 de julho sem alternativas, o sindicato decide com os enfermeiros novas formas de protesto.